Olá, tudo bem? A Receita Federal liberou a consulta ao segundo lote do imposto de renda. O pagamento será feito no dia 15. Também estão nesse lote as restituições entre 2008 e 2018, que estavam na malha fina e foram regularizadas. Teve neve, geada e recordes de frio neste final de semana. Sul e sudeste amanheceram com termômetros próximos a zero grau. Em São Paulo, quatro moradores de rua morreram. Só que este frio vai perder força nos próximos dias. A onda da internet são as blogueiras. Elas são referência, fazem poses cheias de atitude. Olha essas aqui. São influenciadoras, experientes e têm milhões de seguidores. O que elas têm em comum? Mais de 60 anos e muito estilo. Elas estão aí para provar que carisma não envelhece nunca. Vai lá no r7.com conhecer essas senhoras charmosas. Boa semana para a gente.